Olá, vamos ver como criar um slideshow numa página de Facebook. Portanto, como converter fotografias em vídeo, mas com o novo slideshow de Facebook que permite adicionar transições, música e outro tipo de configurações muito interessantes. Então vamos ver. Então eu vou aqui à página de Facebook e vou à opção Criar Apresentação. Portanto, clique em Criar Apresentação. E agora aparece aqui esta interface, onde posso selecionar se quero em proporção original, quadrado ou retângulo. E também a duração entre cada imagem e o efeito. Se quer uma transição desvanecer ou uma transição sem nenhum efeito. E a música que posso escolher aqui o tipo de música. Então basta agora selecionar as músicas, vou clicar aqui na opção Mais. Ele vai mostrar aqui as fotografias disponíveis nesta página. Portanto, eu posso tirar uma fotografia, posso carregar fotografias do computador ou então posso ir buscar as fotografias que já estão aqui na minha página de Facebook. Para ser mais simples, eu vou selecionar aqui algumas fotografias. Já adicionei várias fotos. Agora, o que acontece é que apesar de eu ter adicionado cerca de 20 fotografias, eu só consigo ter 7 fotografias aqui no meu slideshow porque é o limite. Portanto, aquilo que eu posso fazer é ou mantenho estas que tenho selecionadas, portanto, estas 7, ou então posso ir a estas aqui e adicionar. Por isso, basta clicar nesta e estou a desselecionar. Ou posso remover e automaticamente ele vai-me adicionando novas. Então, posso arrastar para aqui as fotografias. Portanto, posso também mover facilmente para mudar a ordem de qualquer do slideshow. Posso apagar as fotografias, tanto aquelas que já estão aqui ativas para este slideshow, como as que estão aqui em espera que eu posso adicionar este slideshow. E agora, cá em cima, posso colocar uma música. Por exemplo, vou colocar esta. A proporção, vou deixar a proporção original que está selecionada cá em cima e vou fazer play. E agora tenho uma pré-visualização do vídeo, onde eu consigo ver o efeito final. Se eu passar para desvanecer, volto a fazer play e agora tenho o efeito desvanecer, também muito interessante. Posso passar a duração da imagem para 2 segundos. Vou voltar a fazer play. E posso passar para 16x9, se eu preferir mudar a proporção. Aqui, a grande diferença é que antes era em quadrado. Portanto, ficava em quadrado como estamos a ver agora. E agora, ele permite colocar a proporção original da fotografia ou 16x9. E isto é muito vantajoso, porque um quadrado, numa fotografia que foi tirada em panorâmico, vai retirar a informação e pode ficar uma pessoa cortada, elementos cortados. Era bastante desinteressante. E por isso agora posso colocar em panorâmico, se isso for mais interessante. No final, agora basta fazer criar apresentação. E já está. Portanto, tenho aqui o meu vídeo pronto a publicar. Basta fazer agora fotos da formação. Ok? E agora basta fazer publicar. E é publicado o vídeo. Portanto, a grande vantagem desta funcionalidade é que consegue com fotografias de um portfólio, de um evento que acabou de decorrer, de clientes, de mostra, enfim, daquilo que ia entender. Pode adicionar as fotografias. E em poucos segundos tem um vídeo pronto, com música, transição e com um aspecto profissional. Por isso é uma forma muito rápida de produzir um slideshow para o Facebook.